Olá, eu me chamo Matheus, tenho 23 anos, sou graduando de Engenharia Civil e como eu estou no último ano, resolvi procurar alguns concursos para fazer e me deparei com o concurso da Marinha. Eu li como é que era a carreira, como é que era o salário e gostei bastante, mas quando eu li o edital, fiquei totalmente desanimado, porque era muita matéria, é muita matéria e pouco tempo, falando assim, em um ano mais ou menos que a gente estuda. E a matéria é do ciclo da engenharia básico, mais o ciclo específico. Então, são cinco anos em que você tem que estudar. Não sabia por onde começar a estudar, até que então apareceu um anúncio do Engenharia Marinha no YouTube, onde eu fui ver o que era isso e lá eu vi uma plataforma que auxiliava o estudo para o concurso da Marinha, que é específico para o concurso da Marinha. Então, li, gostei e assinei. Confesso que quando começou o estudo, superou muito minhas expectativas. São resoluções de provas antigas, tem desafios a cada dia e também tem uns simulados, que, cara, são muitas perguntas, são muitas questões para vocês resolverem. Isso ajuda demais na hora da prova, fora as lives que eles fazem também, para te incentivar a cada dia a mais a estudar, as lives sensacionais. E também tem agora um convênio com o Gramatizei, onde a cada 15 dias você entrega uma redação com tema diferente. Isso ajuda demais também, para a gente que é da exatas, um curso de português de redação caiu muito bem no Engenharia Marinha. E eu recomendo para todo mundo que for prestar o concurso da Marinha. Vale muito a pena, gente. Sério, vale demais. Vale muito a pena. Tchau.